Meus jovenzinhos e jovenzinhas, começando aqui mais um episódio dessa série maravilhosa, e aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EA FC24 pra vocês, mais um episódio do nosso Rumo à Glória 100 FC Points de primeiro dono. Bom, o nosso time principal tá aí na tela, como vocês podem ver, e nosso caixa tá em 31.724 moedas, eu tenho algumas coisas pra atualizar vocês. Primeiro de tudo, a gente não fez BPM hoje, no dia 19, porque ficou off o servidor. Nesse momento, é 11h38 da manhã quando voltou os servidores, então eu abri minha live às 9h da manhã, como eu sempre abro, e a gente ficou 2h40 só reagindo a vídeos de futebol e tal, porque não dava pra jogar. Mais um mês de MJ Pele. Tamo junto, Buffon, obrigado, mano. Não dava pra jogar, então voltou agora só, e ficou fora o servidor, acho que desde as 5h da manhã, horário de Brasília, então foi um total de 6h38min fora do server, tá? Então hoje não vai ter BPM, mas ontem à noite, dia 18, eu joguei com o Timbó em off, 3 partidas, e depois joguei 3 partidas solo, pra gente fazer esse desafio aqui dos times temáticos. Por que que eu joguei com o Timbó em off? Porque a gente não tinha de primeiro dono no nosso clube, eu não tinha de primeiro dono aqui no Amp Eterno, as jogadoras dessa liga. Então o Timbó tinha no clube dele, a gente fez em co-op com o time dele, e aí depois eu joguei solo com o nosso time, que eu vou mostrar pra vocês, o time que eu montei de EFL e MLS, ele montou Ligue 1 e as moças, e aí o primeiro posse, primeiro dono acabou sendo feito naturalmente. Então, todos esses packs aqui vão ser colocados na loja, pra gente abrir, o XP a gente não precisa porque a gente já terminou a temporada, tá? E eu não tenho acho que nada dos marcos também pra resgatar com vocês. Eu vou mostrar rapidinho o time que eu usei de MLS e EFL, você vai ver que só tinha bronze o time, mas eu fazia substituições galera, pra facilitar, então... Aqui tem 5 jogadores da MLS, 5 jogadores da EFL, tudo primeiro dono, coloquei o bruxo também de empréstimo pra jogar um pouquinho com ele, e aí eu substituía no começo do jogo os dois MCs pelo Bellingham e De Bruyne, o atacante 50 pelo Son, e o lateral direito pelo Cancelo e o zagueiro 51 pelo Blanc, e jogava com o goleiro bronze, zagueiro bronze e lateral esquerdo bronze, tá? Aí deu pra jogar tranquilo naquele padrão de internacional e lendário quando o time é mais fraco, aquele padrão que a gente tá seguindo, tá? Então, tá prestado as contas aí pra vocês do que foi feito, né? No Rumo à Glória, pra pegar os packs, e o Squad Battles, a gente já tá praticamente com Elite 1 garantido, eu vou ter que fazer mais uns 10 mil pontos, mas... Estamos com 38.570 pontos, como vocês podem ver ali, tem bastante jogo disponível ainda, beleza? Hoje é dia, também, eu vou sair e entrar só pra sair os 6 objetivos dali, da gente pegar recompensas do Rivals, da terceira divisão, nós vamos pegar a opção 2, que são os packs inegociáveis, eles não resolveram esse bug, Esse bug começou na atualização, e não tinha esse bug, de continuar aparecendo os objetivos, o numerinho ali mesmo, depois de você resgatar, aí eles atualizaram o jogo pra resolver problemas e criaram esse problema, né? Aí a gente tem que sair e entrar pra não ficar aparecendo ali, senão a gente acha que tem coisa pra resgatar e não tem, certo? Vamos pegar as recompensas do Division Rivals, então, não deu pra subir pra segunda divisão, a gente chegou no último checkpoint, mas tava tarde ontem, tinha que tentar, e tava muito difícil, tava jogando muito mal, com bastante delay também, tava bem chato, não tava legal, aí eu falei, vamos deixar a divisão 3 mesmo, tá? Mas vai ter uns packsinho legal aqui, na divisão 3. Opção 2, como sempre, eu acho que vale a pena, até pra quem não faz primeiro dono, pegar a opção 2, por quê? Porque as coins não tão valendo muito no mercado pra compra de forragem, as forragens tão muito estouradas, então suas coins valem menos, logo vale mais você pegar os packs, no meu ponto de vista. E vamos pro pack opening, porque a gente tem pack pra abrir aqui do objetivo e os packs do Rivals, então, bora lá pras cabeças. Vamos começar, então, por esses 75+, LD Brasileiro? É o Dodô, né? É, ele é raro? Esse ano ele é raro, 77 de over. Pô, a gente tem que tentar tirar o Politano, hein, chat? Só que a gente nem tem 50 mil no caixa pra fazer a evolução dele, eu nem sei se eu vou fazer, viu? Goleiro espanhol. É Sandra! Vamos, 87 de over! Boa! Num 75+, fala dele, hein? Não pode menosprezar o 75+, chat, vem andador, GG. Mês, um mês, pele te acompanhando, forte abraço. Valeu, obrigado, Salles, por mais um mês aí, abraço, mano. Tamo junto, é nóis. Vamos abrir agora o 278+. Eu não sei quem é. É o Mario Gutsa? Não. O Mario Gutsa é desse time? Sei lá. É a Frey Gang 83. Veio junto com a Baltimore 82. E pacote ouro-prêmio Jumbo? Não sei quem é. É a Moça, né? 84 de over. Scott. A gente já tinha tirado ela? Acho que não, viu? Eu não me lembro dela, chat. O Garcia, tá? Mais umas cartinhas. O treinador, vou ficar com ele. Os estilos de entrosamento, os contradinhos, vou ficar com ele. Um Sombra, legal. Isso aqui dá pra guardar de personalização. E se eu não quero, ganhamos um pacote ouro ainda. Beleza? Vamos abrir agora o ouro premium Jumbo de atletas. Da recompensa do Rivals. Eu juro que eu esperava, sei lá, um Mendy. Ih, um... O Théo Hernandes a gente seria uma dupe inegociável, né? Mas é 82 só. Tá, 24 itens, nenhuma dupe. Não veio o Politano. Não veio também o Lucas Vazquez, que a gente cogita o pá lá, né? No Evolution. Se bem que acho que nem vai valer a pena, viu? Essa é a verdade. E... É, se fosse abaixo era GG, mas não foi não. Ouro premium Jumbo de atletas de novo? Tá, é... Ele é andador, não é o Lautaro? É, 87. Boa. Não é double andador. A gente não tem ele. É forragem. A gente já tirou ele, já usou em DME. Então, ó. Mais um 87 aí, gente. Meio que já colocando umas forragemzinhas no clube, né? Veio o Sané, o Unai, tá bom. Acou e visto. Tá. Nada demais aqui. E a duplicada é do Patrick Benford, que é negociável? Não, é inegociável. Nós vamos fazer o desafio de Vanguardistas 3, que saiu ontem, mandando o Patrick Benford inegociável. A gente teve que comprar só um jogador aqui, que foi o lateral esquerdo a 450, tá? O resto deu pra fazer. A gente tinha três jogadores do mesmo time aqui, que é o Renais. Então, é um pacote eletro de atletas raros, que é bem legal, usando uma duplicada inegociável. Vamos abrir o atleta, o pacote do DME. O Guido Rodrigues, acho que ele é 8-2 esse ano, né? 8-3. Eu não tenho ele. Já tem uma duplicada aqui. Deus é mais, hein? É a Sullivan. Vai ser inegociável. Vai ser inegociável. O que a gente faz? 80 a mais? Vai ter que fazer 80 a mais, né? E com a dupla inegociável da Sullivan e mais ouros comuns de ligas off, nós vamos fazer um 80 a mais. E vamos abrir agora 580 a mais antes da gente ir pro pack de 50 mil, mano. Rapaz. 8-4, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3 e 8-1. Ô, Adri Everton, obrigado pelo Prime e bem-vindo à família, mano. É... Pack de 50 mil agora, dos dois da recompensa, o primeiro deles. É o Saka ou a mid? Os dois tem o mesmo over, né? Não, acho que o Saka seria 86, né? Ah, e mais uma mid, chat. 87. E aí, Brinoli, bom dia. Ah, tem dupe já? É a mesma mina, mano, que a gente mandou no 80 a mais, chat. E mais um 80 a mais vai ser feito com mais uma Sullivan. 80 a mais, hein? Bora. Só não manda 80, por favor. É o Gart. Qual que é o over dele? Aí, obrigado, Iei. Não veio 80. GG. Vai pro clube. Bom, agora o último pack, chat, pra gente tentar tirar alguma coisa aqui. E aí, Albert, salve. Como é que você tá? Último pack de 50 mil do Rivals. Kimity! Boa! 88 de over, hein, chat. GG. Ah, e eu nem tô chateado. A gente tirou 387, 188 em todos esses packs, né? Tá excelente, mano. Primeira vez que a gente tirou o Kimity de primeiro dor. Foram excelentes recompensas, de verdade. De Bernardo, Reinildo... Essas duplicadas me deixam um pouco ódio, mas... Vai pro clube e... Eu acho que eu vou segurar isso aqui pra mandar nos grandes confrontos e pá. Não, mas não, porque... É melhor a gente fazer um 80 a mais, porque a gente vai ter que abrir as recompensas. Não, não, o mata-mata vai vir depois, né? Tá, é... Beleza, beleza. A gente deixa aqui, a gente deixa esses caras aqui. E manda depois. Anda nos 80 a mais? Tá, vamos andar nos 80 a mais, então. E mais um 80 a mais, senhores e senhoras. Herdeiro? Não, não é possível, pô. O Gê Macedo, valeu pelos dois meses. Pra cima, Pele. Tamo junto, mano. É nóis. Mano, se for a Sullivan, mano... E aí? Você acha que vou dar com o Excel, né? Você acha, mas não vou. Vou fazer outro. Eu não vou tirar nada, mas eu vou fazer outro. Porque a esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre, aí. Aí, aí, não vai vencer. Vocês vão ver. Olha lá, 80 a mais, hein? Eu não sei o over. Aí, trocamos um 81 por um 82, que a gente não tem, certo? Olha a prévia! 86 na prévia, chat. A prévia nunca dá bom, por isso que nunca vai pro YouTube. Mas quando dá bom, a gente tem que levar. E quanto custa o Cancelo? Qual que é o valor dele? Nossa, ele ainda é 20 mil, mano! Gê! Gê, hein? Nós vamos vender, lógico. Nós vamos comprar o pack aqui com 7.500 moedas. Nós vamos vender, até porque a gente já tem ele. Inegociável, né? Então, nós vamos mandar essas cartas tudo isso aqui pro clube. Isso aqui é quick sell. O Cancelo a gente vai vender. Isso aqui... Eu vou olhar o preço, mas isso aqui não deve vender, né? Isso aqui deve ser só quick sell, né? Azul, petróleo. Isso aqui é quick sell. Então, vai pro clube e quick sell. Nós vamos agora pro mata-mata com esse time. Vamos rezar pra conexão tá melhor do que ontem. É o time que vocês estão habituados aí, nosso time principal. Bora pras cabeças. Algum mod pode atualizar o comando pra mata-mata 0 barra 0? Primeiro jogo de hoje, chat. Por favor. Vamos ver o time do adversário. Ele tem o Ter Stegen, Militão, Rudiger, Balder, Héctor Beleirinha, Finha. Fez ali, deve ter tirado o Mostovoy, DM é do cubo. Tem a Pátria. A Pátria joga muito. E... Vamos lá. Rafael Leão. A bola não saiu ainda. É, ele entregou, eu chutei, o goleiro dele defendeu. Boa, Blanck. Que bola. Kine. Tá lá, boa. Não tirei, Renan. Obrigado pelos três meses, mano. Conseguimos fazer um a zero. E... Ele tá na 4-2, 2-2. Sem sobrecarregar, assim, nenhum deles. Boa bola. Boa bola. Boa jogada. Boa jogada. O De Bruyne fez o gol. Vamos tomar. Boa. Boa bola, hein. Sobrou. Dei sorte. O jogador tá bem atrasado ali pra correr o som. Você vê que ele correu meio atrasado. Hum, vai. Hum, defendeu o Ter Steg. Você achou que eles estavam tentando resolver isso? Não, não. Até agora a Iei não falou nada disso, mano. Hum, tentei o chute com o Bellingham. A mira não foi muito boa. Boa. Tapa. Que bola. Kine. Ah, chutou pra fora cara a cara o Kine. Poderia ter feito vovó pro som, acho. Cuidado aqui no contra-ataque. Movi, mas não pegou. Tomei ainda pra furar o SG. Tá lá. Boa. 4 a 2, gol do Kine. Bom passe. Que cofizinho. Tá lá. Ô, belo gol. Bela jogada, bela finalização do som aí, colocado. 5 a 3, vamos lá. Pedido? Não. Deu pra ganhar? 1 barra 0, gente. É bem difícil de defender num delay tão forte, mano. Saber que os gols que a gente tomou eu poderia ter defendido melhor, mas... É um peso, assim, inacreditável na partida que dificulta qualquer coisa que você vai fazer na defesa. Impressionante. Você não consegue defender assim, igual quando tá liso, manja? Mas deu pra ganhar. Vamos lá, mais um jogo. Tamo 1 barra 0 no mata-mata. É, é um timezinho legal, né? Só dele ter o Haaland e o Van Dijk, ele tem comprado ainda, não é primeiro dono, não. Os melhores jogadores deles são comprados, que é o Haaland e o Van Dijk e o som, pelo que eu vi. Nossa, o Rage Kit mais rápido da história. Nesse FIFA foi o mais rápido, mano. 2 a 0, bye bye. Tô 2 barra 0 agora, Vini. Então, eu tomara que o negócio da temporada do Rivals ali seja um bug visual, né? Que não seja... Realmente perfumaria por você jogar 90 jogos. Senão não tem sentido, né? Chegar nos 90 jogos, né? Perde todo o sentido. Eu acho que é bug visual. Vamos ver. E mais um jogo, Corinthians é o adversário. Manhã, tem o King. Nossa, ele tem o Valverde em forma e primeiro dono. Vamos lá. Esse Valverde joga, hein? É o mesmo cara? Não, não. Não peguei esse cara no mata-mata, não. É o terceiro adversário. E 2 barra 1, chat. É, mas já voltou, viu, Will? E aí, Jeffy, em salve. Mais um joguinho? Tamo 2 barra 1 no mata-mata. É, então, mas a gente tá jogando desde ontem assim, né, Benoski? Então, é bem difícil mesmo, mano. Eu não vou, não tenho o que fazer, né, então. Dar o meu melhor aqui diante do que eu tenho e já era, mano. Ixi, o cara quitou. Beleza. Tá bom, 3 barra 1. Eu já atualizo pra 3 barra 1, gente. GG. É engraçado que fica meio que deformado o time, né? No campinho. Ele tá 1kk ainda. Quando o cara é ponta. É só nessa formação que dá esse problema, eu acho, né? Tá legal que tá atrás da linha da bola. É, e o baurou que o Keane deu ali pra matar a marcação. Bye, bye. 4x0 no cara que jogou o retranque, hein? Não consegui subir, não. Tô no último checkpoint, ô, Renato. Boa tarde, mano. Fala dele. É você no jogo? Didi. Teve a humildade de perder e aparecer aqui, pô. GG. A maioria dos caras só aparece quando ganham, né? Valeu pelos 6 meses, ô, bebê. Tamo junto. Fazer o boa tirney. É, é gratuito, né, do lateral. Mais um joguinho, chat? Tamo 4 barra 1 no mata-mata. Alisson. Rodrigo, som informe, ele tirou o som envolver de informes, né? GG. Boa vitória, chegamos a 5 barra 1. Falta uma vitória pra gente garantir o ranking 4, né? Que é as 6 vitórias. GG. 21 pontos. Vamos lá, mais um joguinho. Tamo 5 barra 1. É o sétimo jogo do mata-mata. Time do adversário tem Ter Stegen, Kohler, Aralho. Bom Pastor, Gomes. Três heroes. Tem a Rodman e a Swanson. Tentei o bugado? É, hoje eu tô um pouquinho bugador. Hoje eu tô um pouquinho revoltado aqui, chat. Mas eu não tô abusando. Eu tô só usando alguns bugs aqui. Usa, mas não abusa, entendeu? É o que eu tava falando de manhã. Se você usa, mas não abusa, tá GG, mano. Que não pode abusar, chat. Usar de vez em quando, pode. Boa. Acho que o cara vai quitar, acho. Mais uma vitória. O rei de kit no 3 a 0. Chegamos a 6 barra 1. Então, tá garantido já o rank 4. Agora é tentar ganhar mais duas pro rank 3. E se ganhar as outras três, rank 2. Vamos lá. Tamo 6 barra 1 no mata-mata, chat. Time do adversário tem Courtois, Kohler, Vardyol. E tem o lateral que fica o Van de Veen, né? Ele tem Madison, De Bruyne, Joel, então Rodrigo, Smolarek. Acho que é o som ouro ali, eu não vi direito. Boa, vamos lá. A gente ganhou. Ganhamos com o gol do Blank. O cara que tá... Não, o cara deu pra ver que ele tava jogando de boa. Eu não tava com medo dele que tá, não. Dá pra ver que o cara não era tóxico. A experiência do Blank garantiu a vitória pra nós, chat. 7 barra 1. Tamo 7 barra 1. Vamos pro nosso nono jogo. Vamos ver o time do adversário. Alisson, Van Dijk, Rudiger, Mendy, mano. Tem o Ansu Fátio Pado, Modric, Madson. Boa time. Tonal é absurdo também, né? Foi a pior opção de passe que eu fiz, mano. Boa. Vira. Não vi? Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouco. Um pouquinho. Vamos pro ônibus. Demасибо. Um pouquinho. 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 Boa Esperar o time abrir Boa, vamos lá Conseguimos um, hein O time já está um pouco melhor na 4, 3, 2, 1 O cara vacilou Espera É isso Nossa, que jogada, hein De pé em pé É louco, a gente botou na roda ali, gente A calma do leão pra girar ali embaixo Era tão simples ali, viu E agora vem o cara no bugador, difícil segurar, mano Porque eu sabia que esse cara não ia no óbvio no chute cruzado Porque ele é bem safo jogando, mano Aí eu segurei o goleiro embaixo Ajudou O cara vacilou Vacilou na saída Vamos tomar o ataque, mano Eu ainda biquei pra frente pra tentar um ataque aos 90, meu, entendeu A gente faz o que dá, né Tá bom, tá bom O cara jogava muito bem também Tem que ser dito, né Vamos lá pro último jogo, então Se a gente ganhar, a gente pega 8 vitórias no mata-mata pela primeira vez Se não, vai ser 7 vitórias igual semana passada McManaman, Rodrigo, Rice e o Neymar Jr. comprado Um belo chute do som, hein É que o Bonu tava esperto, mano Acalmou Boa Boa bola Bom, tá bom O Bonu dele tá muito bem no jogo Caralho, Bonu, mano Bonu Opa, ó lá Tô falando O cara tá entregando, mano O Bonu do cara já defendeu uma 6, mano Essa não foi muito bem chutada também Tem que fazer, né, mano Fazer o que, velho É isso Belo elástico, hein Vamos lá Bom gol, vamos lá Nossa, tá aí E... Conseguimos 8 vitórias Vamos Pela primeira vez Esse ano Rank 3 É... No mata-mata, lógico, né O que já é uma vitória Porque a gente só tinha conseguido 7 vitórias Tô feliz, tô orgulhoso do rendimento E vamos pras recompensas Mas antes a gente tem que usar Dois caras que tão no cemitério, né E só pra constar Rank 3 São... Ouro primeiro jogo de atletas Um pack Dois ouro raro Dois ouro prime pequeno De atletas Eu esqueci que a gente já tinha usado os caras em DME Aí eu clica... Ah, Arnold! E aí eu cliquei no pack achando que ia pro cemitério Mas já tinha feito 80 a mais com eles, né Então dá pra abrir os packs Já vem logo o andador no primeiro chat GG E o inf, o hang E o bugheader Uh... Esse hang vale coins? Vale nada Pô, esse cara aqui é o link do Mbappé e do Sonaldo, né O cara joga no PSG Boa Eu vou ficar com ele Porque eu não preciso da quick sell agora, tá E o Arnold é forragem também O Grimaldo, será que vale mais do que o 84? Nada E o bugheader vale mais do que o 83? O bugheader vale Agora o bugheader Acho que é melhor segurar ele de primeiro dono, viu Porque é bom ter um bugheader de primeiro dono Pra objetivo Ela é uma carta roubada, né Pra ter na série Então vamos mandar pro clube Não vale a pena vender ele, mano Por mil moedas Ficar com ele Ouro Prime Pequeno de Atletas É 81, né É Loselso 81 de over Ben Eder vai pro jogo Isso é louco Respeita a nossa dupla de ataque, rapaz O cara vai pra lista E... Ouro Prime Pequeno de Atletas Ah, não É o Tio Meni Tio Meni O Pinho Bobadeza Oi, Arzaba Merda Os caras do YouTube Não devem entender nada, né, mano Pacote Ouro Raro Quem é? Né, não Não é coisa boa, não É o meu irmão, né Mas ele não joga muito bem Eu já falei pra ele Tem que melhorar, viu, irmão Brincadeira, chat É Tudo isso aqui vai pro clube O Old Trafford deve vender 4.200 3.100 no lance 4.000 Então vamos fazer o seguinte Eu vou iniciar a 3.000 Old Trafford E vou colocar 4.000 no Bainal Pronto Olhem sempre os estádios, chat Isso aqui é bom olhar também, viu Mas aqui acho que é quick, né É, 485 com Excel, beleza Pelé, por que você parece o PP do Grêmio? Eu pareço o PP do Grêmio? Mas eu tenho vários sósias, né Espalhados aí pelo Brasil Que o chat fala que eu pareço, né E pacote Ouro Raro É o último pack das recompensas Né É, é, quem que é? Ah não, é 87 É a Oberdorf Caramba Hoje foram 6 andadores Não é? 1.88 E 5.87 Só hoje Somando recompensa do Rivals Somando packs dos objetivos E agora recompensa do Mata Mata GG O âncora eu vou ficar Isso aqui Esse negócio da liga que vende Será? Essa aqui é a liga francesa feminina, né Hum, 150 no lance 450 Vou botar pra vender isso aqui Acho que a 300 vende O Malácia tá valendo? Ah não, mas talvez eu faça o upgrade dele Eu vou ficar com ele A gente faz o upgrade Porque ele é um dos upáveis, né A gente tem ele de primeiro dono É, ó lá A gente faz o upgrade dele Fechou Ele é o melhor, galera Daquele do lateral esquerdo? Ou tem algum outro que é melhor que ele? Ele deve ser um dos melhores, né Isso aqui vende ou não? Não Esse uniforme é bonito Porra Mas é o Quicksell, né Não, não É Quicksell Quicksell Vai pro clube, Quicksell E obrigado pelo carinho de todos Em mais um episódio do nosso Rumo à Glória, tá Mostrando os vídeos aí Os números aí pra vocês 137 gols O próximo jogo vai ser o centésimo jogo do som pelo clube E o Rob Kine Com 60 jogos também, né O Brolin com 109 jogos já E o Rafael Leão com 96 jogos, né Nossos quarteto aí ofensivo Obrigado pelo carinho de todos Em mais um vídeo Tamo junto Acredite nos seus sonhos e nunca desista E um abraço do Pelegrino I see your heart, see your mind, see all you hide I won't let you go Come and let this fall When you lose yourself Falling right beside you E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma